Espírito de Deus, que está neste lugar Espírito de Deus, começa a operar Espírito de Deus, derrama a tua unção Vai descendo o milagre, quebrando correntes, mudar o coração Eita! Pode se fazer presente o Espírito Santo Tem toda a liberdade aqui no nosso meio Eita, chotes e abençoados! Eita, Jesus! Eu vejo o mover do Espírito Santo no meio do povo da congregação Eu vejo... Eita, glória! Vamos começar esse dia animado, né amor? Animado! É sim! Eu vejo rajadas em línguas estranhas Aí é chicão! Repreende! Repreende essa tristeza, esse desânimo Grande soberano e dono do poder Vai cair fogo do céu Bom dia povo de Deus, bom dia Pai do Senhor Jesus Hoje é dia 28 de maio de 2000 Hoje é terça-feira Perça-feira, dia de fonte dos que clamam Fonte dos que clamam Essa água inesgotável pra mim e pra você, viu? É sim! Vamos estar lá mais tarde Em nome de Jesus Em nome de Jesus Oh glória! Em nome de Jesus Amados, quero pedir a vocês Pra vocês se inscreverem aqui no canal Dar o seu like Compartilhar essa mensagem Com o maior número de pessoas que você puder Porque você vai estar mandando uma mensagem do céu Para a vida dessas pessoas E com certeza Deus vai te recompensar Mas vai me dar um bom dia bem alegre, pastor Bom dia, minha pretinha Bom dia, meu pastor Bom dia, meu amor Bom dia Família Pão da Vida Essa família que cada dia mais Deus tem acrescentado Deus tem fluído Amém, glória a Deus Que o nosso Deus nessa manhã Nesse dia Seja tão somente a nossa direção Que ele venha se fazer presente Em tudo, em tudo, em tudo Que formos fazermos Colocando ele na frente Você pode ter certeza Que a vitória vem Que a cura vem Que a solução vem O suprir vem Porque ele é quem está À frente da minha vida e da sua vida Bom dia, meu pastor Bom dia, Pô de Deus Hoje a gente Nossa, as ovelhinhas Hoje a gente vai falar sobre Bom ânimo Ah, então bom ânimo Mas aí, peraí Tem bom ânimo E tem ânimo que não é bom? Tem Por exemplo E aquele animacinho Oi, pastor Tudo bom Não, e o ânimo Para fazer A maldade Maldade É Mas, amados Eu quero dar um aviso aqui Para o povo do estado de São Paulo O pastor Henrique Jorge Nosso pastor lá em São Paulo Se dá Está comunicando Que a igreja Pão da Vida Já está em novo endereço Já está em novo endereço? É Glória Agora a igreja A igreja Pão da Vida Vai estar na rua Sirene Jorge Ribeiro Número 49 Na Vila Salete No bairro Penha Veja aí o endereço direitinho Para vocês cear conosco Domingo agora Próximo domingo O culto de Santa Ceia Na igreja Pão da Vida De São Paulo Capital Na rua Sirene Jorge Ribeiro 49 Vila Salete Na Penha Esse culto abençoado De Santa Ceia Está bom? Vai estar conosco lá E nós vamos falar hoje Sobre o bom ânimo Pastor, qual é o mau ânimo? O mau ânimo é quando a pessoa Tem ânimo para fazer o mal A pessoa sai para fazer o mal Alguém Sai para roubar Sai para Sei lá Tem mil e umas formas De você ter mau ânimo Mas nós queremos falar Do bom ânimo O bom ânimo sempre Você sabe que nem sempre é fácil Ter bom ânimo Porque na vida Sempre vão acontecer coisas Que vão nos desanimar Verdade E ficar desanimado Às vezes pode parecer normal Mas nós temos que reagir Ao desânimo Com fé em Deus E se apegando à palavra de Deus Temos que aprender Que a luta A nossa luta Não é contra a carne Contra o corpo Mas é contra as potestades Nas regiões celestiais Como diz a Santa Palavra de Deus Veja o que Jesus falou No Evangelho de João No capítulo 16 No versículo 33 Eu disse essas coisas Para que em mim Vocês tenham paz Neste mundo Vocês terão aflições Contudo Tenham ânimo Eu venci o mundo Aqui o Senhor Jesus Estava dizendo Em tudo tem um ânimo Ânimo para que? Para vencer as lutas Os obstáculos da vida Se você é uma pessoa Desanimada Se você é uma pessoa Que já decreta Sua vitória No início de tudo É difícil Você já começou Fracassado Olha o que fala Salmo 131 Versículo 24 Salmo 31 Espere naquele que tudo pode Você que espera em Deus Aleluia Agora veja por que você não deve temer As tempestades da vida Isaías 41 Por isso não tema Por isso não tema Pois estou com você Não tenha medo Pois sou o seu Deus Eu o fortalecerei E o ajudarei E o assegurarei Com a minha mão direita Vitoriosa Você veja que aqui Deus está dizendo Eu tenho sustento Na minha mão direita Aleluia Vitoriosa Ele está dizendo A minha mão que não falha A minha mão que não tem derrota Para ela não Onde ela vai é para vencer E olha Houve um momento na vida De Josué Que Deus dá a notícia Para ele Meu servo Moisés é morto E Josué Era um homem muito fiel A Deus e a Moisés E ele sabia da liderança De Moisés Para liderar todo aquele povo No deserto E agora ele estava desanimado Mas olha a injeção de ânimo Que Deus deu a ele Depois de dizer Assim como fui com Moisés E serei contigo Em Josué capítulo 1 Versículo 9 Não fui eu que ordenei a você Seja forte e corajoso Não se apavore Nem desanime Pois o Senhor O seu Deus Estará com você Por onde você andar Você vê que a palavra de Deus É sempre Aleluia Eu sou com você Eu sou com você Deus hoje está dizendo assim Eu sou contigo Não tenha medo Aleluia Olha o que Jesus falou Em Mateus 14 e 27 Mas Jesus imediatamente Eles disse Coragem Sou eu Não tenham medo Os discípulos Estavam apavorados Mas Jesus Deu consola a ele E vamos ver O que está escrito Em Atos dos Apóstolos 27 e 25 Assim tenho ânimo Senhores Creio em Deus Que acontecerá Conforme me foi dito Paulo falando Para aqueles homens Que estavam aguardando Agora o naufrágio Eu já contei para vocês Uma vez aqui Explicando a vocês Aqueles prisioneiros Que iam com Paulo Para Roma Seriam sacrificados Mas o ânimo Do apóstolo Paulo O bom ânimo dele Salvou todos ali Que coisa linda Marcos capítulo 6 Versículo 50 Pois todos os tinham visto E ficaram aterrorizados Mas Jesus imediatamente Lhes disse Coragem Sou eu Tenham medo Não tenham medo Você está vendo que Deus Ele Você está vendo aqui Quantas palavras de Deus Dizendo não tema Não se assuste Não desanime Eu sou com você Eu estou com você Sempre Deus dizendo Que vai caminhar com você Aleluia Exatamente isso Hoje que Deus está dando um recado Para você Que está aqui Nessa oração da manhã Dizendo assim Não tenha medo Pois eu estou com você Essa palavra de Deus É para dizer Para você Que está escutando a minha Pastora Jó Sonete Aqui Que você vai vencer A luta pode parecer difícil Mas você vai vencer Segunda crônica Aleluia Sejam fortes e corajosos Não tenham medo Nem desanimem Por causa do rei da Síria E do seu enorme exército Pois conosco está um poder maior Do que o que está com ele Aleluia Cercado por um grande exército A palavra diz Tenha medo não Aguente só mais um pouquinho Você está cercado Mas o que está conosco É mais forte Aleluia Eita Deus Olha Josué 10, 25 Disse-lhe Josué Não tenham medo Não desanimem Sejam fortes e corajosos É isso que o Senhor fará Com todos os inimigos Que vocês tiverem que combater Pronto Aleluia Você vê que lá na frente No capítulo 1 Deus manda ele ter ânimo E agora ele é que está animando as pessoas Aleluia Uma pessoa animada Ela decreta vitória Na vida das pessoas Ela sempre vai ter Uma palavra de confiança Uma palavra de fé Uma palavra de esperança Porque se você chegar perto De um desanimado Aí Se você der ouvidos O que ele vai falar Com certeza Você vai encontrar dificuldades Mas se você Pegar a palavra Para você Você vai ver Que Deus vai te dar vitória Segunda crônica 7 e 10 No 23º dia do 7º mês Dizesse sim Certamente que sim Pronto Era o suficiente Para ele enfrentar Aquele exército E vencer a batalha Segunda crônica 5 e 6º Portanto Temos sempre confiança E sabermos que Enquanto estamos no corpo Estamos longe do Senhor Exatamente Nós precisamos entender Que o nosso espiritual Aleluia Tem que ser maior Do que o nosso carnal Que aquilo que nós alimentarmos mais O temor O medo Ele é carne E o espiritual É ânimo É coragem É fé É esperança Se você alimentar mais O espírito Você não vai temer Absolutamente nada Por quê? Porque você sabe Que Deus está com você A sua comunhão com Deus Vai lhe dar coragem Para enfrentar Todas as interpéries da vida Seja qual for o problema Aleluia Veja o que está escrito Em Lucas 8, 48 Então ele lhe disse Filha A sua fé A curou Vá em paz Aqui Jesus Estava falando Que a fé Daquela mulher Havia curado ela É O que é fé? Fé é ânimo Fé é acreditar Que Deus fará Aquilo que você deseja No seu coração Então nesta manhã Tenha fé Tenha coragem Tenha força Para lutar Peça a Deus Deus Aumenta a minha fé Deus Me faz ter uma fé Se eu convicta Uma fé forte E você sairá Vencedor e vencedora De tudo Segundo a Timóteo 1, 7 Pois Deus não nos deu Espírito de covardia Mas de poder De amor E de equilíbrio Deus não nos deu Um espírito de covardia Deu um espírito De coragem De ousadia Provérbios 24, 10 Se você vacila No dia da dificuldade Como será limitada A sua força? Está vendo? Aleluia Não pode se fazer fraco No dia da dificuldade Agora presta atenção aqui Quando esses homens Com a fé deles Levaram o homem A cura Mateus 9, 2 Alguns homens Trouxeram-lhe um paralítico Deitado em sua maca Vendo a fé Que eles tinham Jesus disse ao paralítico Tenha bom ano Filho Os seus pecados Estão perdoados Botaram o paralítico Tribulação Nos dias de angústia 1 Tessalonicenses Capítulo 3 Versículo 7 Por isso irmãos Em toda a nossa necessidade E tribulação Ficamos animados Quando soubemos Da sua fé Você está vendo Que a fé anima As outras pessoas Está dizendo Em toda a tribulação E necessidade Nós ficamos animados Porque soubemos Que vocês têm fé Né? Você veja assim Quando você sabe De uma notícia Oh, fulana Está passando por isso Ah, meu Deus Eu gosto tanto dela Mas ela é uma mulher de fé Ela vai sair Vencedora dessa situação A fé das outras pessoas Provoca a fé Naqueles que a conhecem Mesmo sabendo Que ela está passando Por uma luta Romanos Capítulo 15 Versículo 4 Pois tudo o que foi escrito No passado Foi escrito Para nos ensinar De forma que Por meio da perseverança E do bom ano Procedentes das escrituras Mantenhamos a nossa esperança Por meio de quê? Do bom ânimo Aleluia Procedentes das escrituras A Bíblia é uma fonte de energia É uma fonte de sabedoria Quando você busca Na palavra de Deus A solução dos seus problemas Você vai encontrar isso aqui Deus dizendo Não desanime não Eu sou com você Você quer ver um exemplo De um homem Que tinha tudo Para levar o resto da vida Pedindo esmola Com a mão estendida Sem ver ninguém Clamando um ao outro Veja Marcos Capítulo 10 Versículo 49 Jesus parou e disse Chame-no E chamaram o cego Ânimo Levante-se E ele o está chamando Disseram para ele Levante-se Se anime Ele está te chamando Aleluia Mas qual foi o ânimo Desse cego aqui? O ânimo desse cego Foi ficar gritando Jesus filho de Davi Tem misericórdia de mim E pessoas estavam mandando E ele ficar calado Cala a boca Mas ele não parava Porque ele sabia que Aquele ânimo dele Gritar ia chamar A atenção de Jesus Como realmente chamou E ele foi agraciado Com a cura Aleluia O Senhor disse O que queres que eu te faça? Jesus viu o ânimo dele Ele disse Senhor que eu veja Jesus disse Então veja Ele abriu os olhos E a palavra de Deus Vai dizer que a partir Daquele dia Ele passou a seguir Jesus Cristo Aleluia Vamos orar Vamos pedir a Deus Ânimo Ânimo Senhor Para o teu povo Ânimo Senhor Para todos nós A nossa oração É para dizer Santo Deus Eterno e poderoso Pai Senhor Deus Ah Paisinho Querido Deus Amado Do que seria de nós Deus se não fosse Senhor A tua misericórdia Senhor Deus Se não fosse Pai O teu amor Por cada um de nós Aleluia A Deus Nesta manhã Nós queremos orar E pedir Que o Senhor Visite Deus Visita meu Pai Os teus filhos e filhas Que estão passando Por dificuldades Deus que estão sofrendo Pai querido Que estão precisando Ser animados Estão precisando Pai receber Uma injeção De ânimo Em suas vidas Pai querido Deus amado Que o teu santo Espírito leve ânimo A todos os teus Filhos e filhas Que estão enfrentando Lutas e dificuldades Pai eu peço Em nome de Jesus Cristo Em teu nome Que estamos aqui Visita Deus Visita com cura Visita com teu amor Com teu carinho Visita Pai curando Abençoando Visita Deus decretando A vitória do teu povo Aleluia Senhores que estão Com problemas de saúde Cura-os meu Pai O poder é teu E o Senhor tem poder Para curar Visita aqueles Que estão com câncer Que estão com alguma Enfermidade incurável Visita aqueles Que estão com fraqueza Nos ossos Nos músculos No corpo Deus eu te peço No nome de Jesus Cristo Visita tua filha Visita teus filhos E tuas filhas Animando-os Com teu santo Espírito Visita Pai Os que estão Desempregados Os que estão lutando Pedindo oportunidade Para ganhar o pão De cada dia De cada dia Ah Deus Eu te peço No nome de Jesus Cristo Que a tua misericórdia Esteja presente Senhor Urando Renovando as forças Dando ânimo Coragem Abençoa Paisinho Abençoa todos Que estão aqui Nos escutando Abençoa Deus Abençoa Deus Os nossos irmãos Do Rio Grande do Sul Que contemplam Senhor Grandes perdas Em suas vidas A Deus Nós pedimos Em nome de Jesus Que o Senhor Possa Deus Visitá-los Com ânimo Visitá-los Com a presença Do teu Santo Espírito Deus Dando aos irmãos Do Rio Grande do Sul Força Fé E esperança Deus E a certeza Que mesmo No meio Dessas tragédias O Senhor Está presente O Senhor Está ali Senhor Presente Para ajudá-los A reerguer Suas vidas A reconstruir Suas vidas Pai Estende A tua mão Santa Sobre aquele povo Deus Nós queremos Pedir Que o Senhor Abençoe Os nossos Dizimistas Nossos ofertantes Teus filhos E filhas Que sustentam A tua obra Com tanto amor Com tanto carinho Visita Paizinho querido Visita Deus amado Os teus filhos E filhas Poderosamente Pai Visita agora A mulher Que foi abandonada Pelo esposo A mulher Que está em crise No seu casamento Os teus filhos E filhas Que estão dizendo Deus A minha família Não pode acabar Visita a mãe De família Que está perdendo As esperanças Com os filhos Nos vícios Nas drogas E no pecado Pai A tua palavra Diz que tu és O Deus Que convence Tu és o Deus Que determina A vitória Tu és o Deus Que traz alegria Aos corações Dos teus filhos Visita Deus Então a todos E nós queremos E nós queremos pedir Que o seu Honre Meu Deus Cada voto Cada propósito Feito com a casa Do Pai Com a igreja Pão da vida Que o seu Possa estender A sua mão soberana A sua mão poderosa E dá vitória A todos Em nome de Jesus No poder do sangue De Jesus Cristo Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Louvado seja o nome De Jesus Muito bem Amados Queridos Nosso coraçãozinho Cheio de amor Por Jesus E por vocês Beijo no coração Inscreva-se aqui No canal Dê o seu like Compartilhe Daqui a pouquinho Bom dia Jesus Daqui a pouquinho Pastor Gabriel Batre Com bom dia Jesus Do canal Rádio TV Pão da vida Logo depois O pastor Chico Chagas Com a pastora Anja No canal Do pastor Chico Chagas Meio dia O possio de Jacó Campanha E a campanha Crendo e vencendo Essa campanha Abençoada Que está Meu Deus Tantas bênçãos Tantos testemunhos De vitória Né Mas tem também Depois do possio de Jacó Tem fonte dos que clamam Fonte dos que clamam Amém Essa fonte inesgotável Para mim e para você Conto com você Amém Olha Fica na paz Beijo no coração Deus abençoe sua vida Poderosamente Em nome de Jesus Obrigado Deus abençoe Canta, canta Amar, amar Amar